Aprendou uma roça de mil aqui ó, pra poder ver se curia um pouquinho pra dar pras criação aqui na fazenda Olha só o que que os queixadas fez aí ó, todo dia eles vêm aqui a noite Que dá mais ou menos um equitário aqui, pra ali ainda tem uns pezinhos em pé ainda ó Olha a distância que tá da casa onde nós mora e do galpão aqui de guardar as máquinas Pertinho, 20 metros longe aqui ó, só que tem uma mata grande aqui pra cá ó Aonde eles moram, eles descem a serra aí, entra aqui nessa roça aqui que nós plantou E acabou com tudo aqui ó, tá tudo deitado, tem alguns pezinhos em pé Lá pra baixo tá tudo acabado também ó, não tem mais nada aqui ó Não dá pra colher nada aqui, acabou tudo esse pedaço aqui ó Então aí eles tá vindo a noite, ontem eu vim aqui a noite Eles vêm tarde, quando a gente fica quietinho, quando a gente vai dormir eles vêm lá pra meia noite, uma hora da manhã Aí nós viemos aqui, tinha uns 50 queixadas aqui dentro, aí como que faz com uma praga dessa? Se matar algum, vai aparecer alguém criticando que a gente não pode matar, é animal silvestre Mas olha só o que que acontece aí ó, é revoltante, a gente planta pra poder cuidar da criação Não consegue colher nada, lá pra baixo acabou tudo ó, não tem mais nada Eles descem dessa serra aí ó, trirão chega a estar a fundo deles vim pra cá pra dentro pra acabar com a roça Nessa roça aqui mesmo não vai conseguir salvar nada, ficou uma moitinha mais perto ali da casa um pouquinho Sobrou uma moitinha, um pouquinho Mas olha aqui ó, o que que eles fazem ó Eles toram a cana do mi, derrubam no chão e comam a espiga tudinho ó Não tem mais nada aqui ó, acabou tudo, lá pra baixo tá tudinho assim ó Eu não sei como que faz né, como que faz, se matar algum Aparece muita gente pra criticar né, falando que não pode matar, que é animal silvestre Esse dia eu fiz um chiqueiro, peguei bem uns 10, soltei tudo Por causa que a gente não gosta de estar matando esse bicho Porque aqui tem muita gente que gosta de estar entregando os outros Então a gente fica com medo de matar algum e alguns descobrir e dá problema pra gente Nós plantamos outro pedacinho de milho aqui pra nessa parte de cima aqui ó Olha só, tá verdinho Mas ele já tá passando pra cá também, quer ver? Eu vou até aqui aonde eles começaram a comer uma pontinha aqui dessa parte de cima aqui ó Não, esse aqui ainda tá verdinho ainda ó Mas eles já começaram a comer também aqui ó Eles vêm pela beira do mato aqui ó Olha só aqui onde eles começaram a comer essa pontinha aqui da lavoura ó Provavelmente aqui ó Essa é a lavoura mais nova aqui ó Eles ainda não conseguiu acabar com esse pedaço aqui ainda Tá bom ainda isso aqui ó Mas eu acho que não vai salvar nada Aqui ó, pedacinho que ele já bagaçou aqui tudinho ó Olha como que eles fazem ó Derruba o milho e come a espiga tudinho Isso aqui galera Essa ponta aqui, mas lá pra dentro do milharal tem muito pedaço desse jeito aqui destruído já ó Acho que não vai salvar nada E eles ficam lá dentro caladinho comendo A gente escuta só estralando os pés de mil Eles quebrando os pés de mil pra comer Ontem nós ainda veio aqui Tocou um bocado deles aqui, eles correram Mas a gente vai dormir e eles voltam de novo Não sei como que faz né É a natureza né Isso aqui quem faz isso aqui é queixada galera ó Só o puro Acabando com tudo Então é isso aí galera Se alguém tiver um recurso aí Manda pra gente aí o que a gente deve fazer Porque a gente tá sem saber o que que faz né Matar não pode Eu vou mais no meio da lavoura dessa parte de baixo aqui Pra vocês verem o que que aconteceu aqui ó Não sobrou nada, 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 nada Isso aqui era tudo milho Não conseguia andar aqui ó Olha aqui como que tá de fezes dele aqui ó Dos porcos ó Dos queixada Olha aí o que eles fazem com as espigas de mil Só sobra isso ó Sobra nada Olha só aí ó Tudo comigo Só as espigas limpas Sobra tudo Sobra nada aí ó Olha só o que que sobrou ó Parece que passou um trator no meio aí ó Olha o que que eles fazem ó E aqui tá tudo assim ó Tudo, tudo, tudo Não sobrou nada aí ó Olha o que que eles fazem aí ó Tudo eles ó Só assim ó Olha a altura que ele corta o mil aí ó Então galera Que é difícil né Mas é assim a natureza né Não tem permissão pra matar essa praga ainda É fazer o que né É agora Sofrer agora Olha aí ó galera Que que eles fazem ó Olha os sabugos limpinhos aí ó Não tem nada mais ó Acabou com a lavoura todinha Tudo, umas duas hectares de mil plantadas Só restou isso aqui Nada, não restou nada ó Faz o que vocês estão vendo aqui ó Olha só Tempo perdido Não colhe nada aqui né Os irmãos nossos aqui ó Nada, nada, nada Eu vou andar mais aqui pra vocês verem O tamanho que eles comeram aqui ó Não sobrou nada aqui Pra todo lado tá assim ó Que eles comeram ó Olha aí ó O sabor limpo aí que eles tomam Olha só bagaceira Olha só Né Domingo que a gente faz E pra cá tá tudinho assim ó Tá tudo assim Comeram tudo ó Olha só Tem algum pezinho em pé Mas hoje ele acaba com o resto tudinho ó Eles a entrar aqui Não vai restar nada Pra cá não tem mais nada Olha a distância da casa aí A que eles vêm comer ó Difícil né O que que deve fazer Tá tudo assim ó 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 Tá tudo assim ó